E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí. Bom, como a gente tá nesse nesse tema aquático, né? Agora a gente vai para outro super hit, assim, de um cara que é um grande hit maker, que é quem? De quem que a gente tá falando? Desse cidadão aqui, ó. Djavan, nesse álbum aí de 1989, lançado em 1989, esse álbum que não tem título, só está na capa como Djavan. E a música em questão é Oceano. Vou falar da ficha técnica aqui já, rapidamente. Direção do Mazola, guitarra do Celso Fonseca, grande guitarrista, teclado Paulo Calazans, bateria Paulo Braga, percussão Geraldo Bongô e violão solo Paco de Lucia. É isso mesmo, gente. Aquela fritação Paco de Lucia que tá fazendo. É uma curiosidade bem interessante aqui, ó, dessa música. Música Oceano, vou ler aqui. Às vezes vocês não vão entender minha letra, né? Então deixa eu ler. A música Oceano foi resgatada pela filha do Djavan, Flávia, que ouvindo as fitas com trechos de músicas que o Djavan compunha e deixava de lado, se deparou com essa obra de arte, ainda só no início em espanhol, né? Com a primeira parte gravada em espanhol. A gravação foi feita cinco anos antes dela descobrir a fita. Então, ela falou com o Djavan, ela ligou pro Djavan, o Djavan tava nos Estados Unidos, não sei se fazendo uma turnê ou fazer uma gravação, aí ela ligou e falou, pai, por que você descartou essa música aqui? Aí mostrou pra ele no telefone e falou, pô, bonita essa música mesmo, ele nem lembrava mais. Aí voltando pro Brasil, ele retomou a música e acabou virando esse super hit, oceano. Então a música, o formato dela, ela é uma música muito legal, ela tem três partes. Parte A, tem uma introdução, tem a parte A, um B e um C, né? Tem três partes bem definidinhas mesmo. E ela começa ali num clima diferentão, que rola um acorde pedal, assim, um baixo pedal, um Ré, né? Daí fazer um... algumas ideias em cima de Ré Lídio, né? Então pra quem não sabe o que é Ré Lídio, é isso aqui, ó. Fundamental, segunda, terça maior, quarta aumentada, quinta, sexta maior, sétima maior. Aí fica um clima muito doido, assim, no começo, parece uma cítara, assim, uns efeitos que o Paulo Calazans coloca no teclado, muito bacana mesmo. A harmonia da música não é complicada não, ela é bem tranquila. Então, dá uma olhada aí, ó. Como eu falei, ela tá em três por quatro, tem quatro compasso ali de introdução no Ré Lídio. Depois a parte A, que tem um retornelo ali, faz duas vezes o A. Parte B, também tem o retornelo e a parte C da música. Lá tem umas modulações aí, né? Dá pra observar isso bem. Mas sem mais delongas, vamos tocar uma vez com o Dija, vamos tocar uma vez com ele aqui pra ver como que a música é. Vou fazer uma harmonia bem básica aqui, pra você acompanhar, dá pra ir vendo aqui na tela, vai acompanhando. Tem um lance da batera que eu vou falar mais pra frente, né? Mas, no princípio, ela vai estar em três por quatro. A batera faz um lance diferente, que eu vou falar já já. Mas vamos tocar junto uma vez? Então, vamos aí, ó. Djavan Oceano. Vamos lá. Foi assim que o dia amanheceu ao mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum De poder ser sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano E esqueço que amar é quase uma dor Só sei que eu te sinto É o A Para continuar você vai chorar em cima do A Do primeiro A Vai de novo Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano E esqueço que amar é quase uma dor Que a péssima É um 조one gata Que a péssima É um alemão Que as péssimas Não se esquece O que você está fazendo E a péssima Não se esquece A péssima Aí o famoso fade out né, só as músicas anos 80, muito fade out né, beleza, aí fica nesse loop aí do C, maravilha, você vê que a música não tem nada de extraordinário, né, tipo acordes assim diferentes demais né, é um Ré maior, Sol, Lá maior, Lá diminuto, Bm, Bm7, Bm7, Bm6. Bom, essa caída aí do Bm, ela é muito bacana, porque a música, esse primeiro trecho aqui está em Ré maior né, antes de entrar nessa ideia da tonalidade, você vai ter modulação e tal, uma coisa muito importante que eu sempre falo em todas as aulas, eu acho de suma importância a repetir isso, é que é muito bom a gente investigar acordes né, conseguir montar acordes diferentes para ter possibilidades na hora de tocar né, então se eu toco esse Ré maior aqui, tá certo né, esse Ré maior no modelo de Ré mesmo, ele é bem tranquilo de fazer. Agora, se você já está tocando em uma banda que já tem alguém fazendo esse Ré, você pode usar outro modelo né, então a gente tem no mínimo cinco modelos para esse acorde de Ré no braço da guitarra e do violão né, então isso daí é uma coisa bacana de pesquisar. Isso daí está dentro do que, de que assunto? É o Cagede. Então como que o Cagede funciona? Tem cinco modelos de acordes baseados nesses caras aqui né, modelo de Dó, de Lá, Sol, de Mi e de Ré. Então se eu pego esse modelo de Ré, na ideia do Cagede, o modelo de Ré é o último né, aí depois vem para o modelo de Dó que tem essa conexão aqui ó. O que é o modelo de Dó? É o acorde de Dó que eu arrasto até virar o Ré, então fica Dó, Dó sustenido Ré né. Aí pegando essa ideia, eu vou para o modelo de Lá, que é o A do Cagede, fazer o modelo de Sol, que é o G do Cagede, fazer o modelo de Mi, que é o E, e finalmente chego no modelo de Ré novamente. Então eu posso fazer esse acorde de todas essas formas né. Inclusive pegando fragmentos desses acordes né, por exemplo, estou no Ré no modelo de Mi aqui, mas não estou a fim de fazer esse acorde cheião, fazer só metade dele, eu peguei a partir da oitava ó. Funciona né. Mesma coisa no Ré no modelo de Sol, é muito difícil fazer esse cara, faz só a ponta ó. Funciona também né. Então as vezes o cara tá... Daí o outro guitarista faz um. Já fica bacana né. Então isso, essa ideia do Cagede tem todos os acordes que estão na música aí né. Então vamos lá, vamos voltar, vou colocar a música aqui do ladinho de novo. Então eu tenho um Ré maior, e aqui eu vou fazer essa levada que o violão tá fazendo né. Ele pega o fundamental e depois toca o restante do acorde, então faz um. Então ó, esse Ré. Posso pegar esse Lato né. Esse Lato sendo diminuto, e o Si menor aqui, ou o Si menor aqui. Tanto faz, tá. Então vamos lá, vamos mais uma vez, vamos praticar esse pedaço ó. Vou fazer de duas formas diferentes, vou fazer esse aqui. Igual o Diogo faz, né. Toca desse jeito. Beleza. Outro jeito de fazer ó. Esse movimento que tem nesse Si menor é um clichê, é um clichê harmônico, rola muito esse tipo de coisa. Pegar um acorde menor, e fica fazendo uma voz interna, uma voz dentro dele ali, descendente, de semi-semitom, caindo. Que eu vou até fazer aqui ó, não estava pensando em fazer isso antes, mas eu vou pegar um bracinho aqui ó, só pra mostrar essa ideia aqui pra vocês. Pegar aqui ó. Pegar aqui o Si menor, eu vou fazer ele no modelo de Lá. Como que o Si menor no modelo de Lá é construído? Ele é construído dessa forma aqui ó. Ele tem a tônica aqui, a quinta, a tônica, uma terça menor e a quinta. Lembra sempre que a corda grave tá embaixo, né. Então, isso aqui é o Si menor, tá. Aí se o cara vai fazer o Si menor Major 7, né. Tem que fazer assim ó, que é o Magi 7. Qual que é o movimento que eu tenho que fazer? Esse movimento interno, que eu falei dentro do acorde, vai ficar nessa corda aqui ó. Que ele vai ficar caindo descendente. Então tipo aqui tá fundamental, aí ele cai meio tom, aí ele vai ser a sétima maior. Então quando eu tenho a sétima maior, obviamente eu vou tirar essa tônica daqui, né. Aí ele fica esse Si menor com sétima maior. Vou até fazer aqui com você ó. Si menor com sétima maior. Então eu tava no Si menor, natural, aí eu peguei a fundamental aqui mais aguda aí. E desse meio tom fica a sétima maior. Então isso é uma dica legal pra você. Toda vez que você quer uma sétima maior no acorde, dentro do acorde, você pega a fundamental mais aguda ali que é a oitava, desce meio tom e já é a sétima maior. Tá bom? Sempre vai dar certo isso. Vamos lá. Depois qual que é o próximo acorde? É um Si menor 7. Então esse Si menor com sétima é o seguinte. Vou apagar aqui, deixa eu pegar uma borracha maior, beleza. Aí Si menor com sétima. Essa sétima é a sétima menor. Então tipo aqui eu tô fazendo a sétima maior, vou descer meio tom pra ficar sétima menor. Então vou apagar essa sétima maior aqui. Vou colocar a sétima menor que é o bemol 7. Que esse daí já é mais conhecido o nosso. Nesse acorde aí já é mais comum, mais normal de se tocar. Nesse menor 7. Então olha que legal o movimento ó. Aí pra fechar essa parte aí dos Si's, dos Si menores, ele vai fazer um Si menor 6. Então tipo ele vai tirar essa sétima e vai colocar a sexta no lugar. A sexta ela sempre é vizinha da sétima menor. Vizinha de porta assim ó. Do ladinho é a sexta. Então tipo eu vou apagar essa sétima e vou colocar uma sexta aqui ó. Daí obviamente que essa, essa pestana que eu estava fazendo não vai mais funcionar. Então essa quinta aqui ela acaba meio desaparecendo no meio do acorde né. Então eu vou fazer isso aqui ó. Vou colocar aqui Si menor 6 ó. Esse cara aqui ó. Eu mudo a digitação radicalmente né. Então ó, olha o movimento pra você fazer comigo ó. Eu vou fazer todos os acordes. Menor. Com sétima maior. Que é aquele cara anterior. Com sétima, menor com sétima. E menor 6 né. Então menor 7 normalmente a gente poderia ir fazendo desse jeito. Mas se eu pegar esse movimento ó. Sétima maior. Só tirar o dedo aqui ó. Da sétima maior já cai na pestana e fica na sétima. Menor. Tirar da sétima maior. Cai na pestana que é a sétima menor. E com sexta. Então a voz interna é isso aqui. Fundamental sétima maior. Sétima, sexta. Beleza. Isso daí. Essa transição de acordes de Si menor é muito importante pra ideia da música né. Tá no arranjo da música né. Não tem pra onde fugir. Tem que fazer essa sequência de acordes de Si menor. Beleza. Então ó. Você vê que a segunda linha da harmonia da oceana é só isso né. Si menor. Si menor que sétima maior. Si menor que sétima. Si menor que sétima. Si menor que sétima. Aí depois em Lá menor que sétima. Eu vou fazer aqui no modelo de Mi. Depois Ré sete nove. Sol menor que sétima. Dó sete nove. Fá sete menor que sétima. Si com sétima menor na menor. Então você vê que a nona menor. Vou até ficar maior na tela aqui ó. A nona menor ela vai acabar ficando numa pesteirinha que eu fiz aqui ó. Isso aqui é só a ideia pra não precisar mexer muito na postura da minha mão né. Porque tem muita gente que faz o Si com sétima e nona menor assim ó. Tá certo. Tá perfeito. Não tem nada de errado. Se você já tá acostumado a fazer esse modelo. Manda bala. Se você não tá acostumado. Tá mais acostumado a fazer com sétima e nona. Aí ó. A nona tá aqui na corda Si. Desce meio o tom. Nona menor. Então ó. Lá menor. Ah deixa eu voltar aqui a harmonia. Pra gente ver a terceira linha ali ó. Lá menor. D7 e 9. Sol menor. D7 e 9. Dó com sétima e nona. Faço tênis menor e 7. Si. Sétima e nona menor. Aí tem o Ré com baixo em Mi. Então isso aí a gente já viu na outra aula ó. Ré maior. Com baixo em Mi. Ele fica isso aqui. Depois o Lá 7. Maravilha? Beleza. Então aqui esse primeiro trecho ele tá basicamente em Ré maior. Tanto é que a melodia da música ela tá dentro da escala de Ré maior nessa parte né. Com exceção de uma parte. Eu vou fazer aqui ó. A melodia. Vou gravar ela. Vou fazer o A aqui ó. Deixa eu colocar um... Pra não ficar minha cabeçona aparecendo aí eu vou deixar a tela aqui maior. Vou colocar o metrônomo aqui ó. Um, dois, três, um, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Beleza. Então vou gravar essa parte A pra gente ver. Tchau. 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 E aí. Um, dois, três, três, dez, dois, três, 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 três e dois, três. Gravei o A. Beleza, está gravado. Então se eu pegar a melodia, ela está dentro da escala de Ré. Então ele pega a partida quinta da tonalha dela. Faz quinta, quinta, e oitava assim. Aí aqui. O que aconteceu aqui? Ele modulou. Nessa hora do Lá Benó. Você vê que ele está tocando acordes que não estão no campo harmônico de Ré maior, mas ele está fazendo um 2, 5 aqui. Para o Sol. Depois faz um 2, 5. Para o Fá. E não resolve também. Depois faz um 2, 5. Para o Mi. E aí ele faz o Mi. O Ré baixo em Mi. E o Lá 7. Então isso aqui seria tipo um 5 do 5, 5. E aí ele volta para o Ré. Então você vê que ele dá uma modulada no meio da parte A, então a melodia também muda, né? nessa parte A, 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 A. Aí voltou. Vamos fazer a melodia junto. Um, dois, três, quatro. É. Três é. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Amém. Aí vai mudar para o Dm depois, você vê que aqui está dentro da escala, da tonalidade só no momento que tem o 2,5 para o G, o 2,5 para o F, que nunca resolve, vai vir lá. Agora, acordes diferentes né. Eu posso tanto fazer os acordes diferentes, como acordes iguais, mas fazer de outra forma né, tipo, outro jeito de tocar, ao invés de fazer um posso fazer um que eu posso fazer. Amém. Amém. Dá pra dar uma pirada assim né, colocar um efeito, às vezes fazer uma notinha mais parada né, sei lá. Vou dar uma ideia aqui nessa nota ré, nota ré é a fundamental do ré, é a quinta do sol. Aí lá maior, a terça do lá maior é o dó sustenido né. Vou pegar aqui ó. Fiz uma melodia meio descendente dentro do acorde. Isso é possível de se fazer né, entendendo a estrutura do acorde como que ele tava sendo feito. A gente tem essa possibilidade e é legal, principalmente quando tem mais músicos tocando né. Às vezes tem tipo três violões, duas guitarras, sei lá. Aí dá pra dar uma curtida nisso né. Parte B, vamos dar uma olhada na parte B com mais atenção né. Parte B ré menor né. Beleza, essa parte tá bem ré menor mesmo né. Ele faz o ré menor, modulou né não é. 7 bem 7 bem 7 bem 3 né, que é o fá. Aí o 2 5. Do ré. Bem 3. Quá. O 5 né, menor. Aí aqui o B bem 6. 7 bem 7 bem 2. 5. Aí repete. O mesmo lance do cajede hein, gente. A mesma coisa. Vou fazer vários modelos do cajede aqui pra improvisar, pra improvisar não. Harmonizar de forma diferente né. E aqui a tonalidade menor, sempre quando a gente vê música em tonalidade menor ou trecho de música em tonalidade menor, a gente fala de tom menor e a gente tá falando basicamente de três escalas. A escala menor natural, a escala menor harmônica e a escala menor melódica. Tem essas três possibilidades aí que são bem vindas. A escala menor que fica muito legal aí nessa música na oceana. Eu vou mostrar as três possibilidades. A escala menor natural né, ó. Fundamental. Segunda, terça menor, quarta ajuste, quinta ajuste, sexta menor, sétima menor e fundamental. Fica muito bom. Fica muito bom. Lógico, tá no tom ré menor. Vai ficar bom. Outra possibilidade. Menor harmônica. Que é igual a sua escala, a única diferença é que tem sétima maior na estrutura dela. Então essa aqui é a tônica, segunda, terça menor, quarto ajuste, quinta ajuste, sexta menor, sétima maior. Sétima maior. Tem uma coisa muito legal na escala menor harmônica que eu acho bem bacana que é justamente essa nota diferente, né, que é essa sétima maior. Que é uma sensível da tônica, ela tá meio tom de distância. Então é uma tensionada, não dá pra muito resolver aqui. Sempre tem que fazer esse movimento, né. Harmonicamente falando essa nota, quando eu harmonizo ela, faço tônica, terça, quinta e sétima dela, ela me gera um acorde diminuto que tem nesse campo harmônico, menor harmônico, que é bem interessante esse tipo de acorde. E esse acorde diminuto ele é simétrico, né. Então o que isso quer dizer? Ele tem um tipo de simétrica que é a distância de um tom e meio em um tom e meio. Então tipo, se eu faço a mesma formação desse acorde, um tom e meio pra frente, ele é o mesmo acorde, invertido. Se eu faço de novo ele, e de novo, até chegar nele de novo. Então tem a função fundamental, primeira, segunda e terceira inversão que são, que é o mesmo acorde, o mesmo desenho. Aí tem uma coisa legal pra caramba, que é o arpejo diminuto. O arpejo diminuto dá pra fazer de várias formas, né. Fazer assim, vou pegar... Fazer um arpejo diminuto dessa forma, que daí eu to tocando as notas, né. Tônica, terça, menor, quinta, sétima, diminuta. Tônica, terça, menor, quinta, sétima, sétima, diminuta. Mas tem um macete que eu gosto bastante, que parece uma escadinha de arpejo, que é assim, ó. Tá igual com o arpejo diminuto. Faço um quatro, assim, ó. Aí eu vou, na próxima corda, corda Ré aqui, faço um quatro também, só que uma casa pra frente, ó. Aí eu posso ir na próxima corda, que a corda é só uma casa pra frente, um quatro de novo, então, ó. Na corda Si, é o único lugar que eu vou dar uma... vou pular uma casa, né. E depois eu faço de novo, na próxima corda, uma casa pra frente, ó. Então isso aqui é um arpejo diminuto, ó. Então é legal, porque se eu pegar essa parte aqui, ó. Vou até desgravar, vou gravar o B aqui, ó. Vou colocar o metrorum. Vou fazer o B aí comigo, ó. Um, dois, três, ó. Não vou colocar muito dia. Mais bom. Um, dois, dois, três. Um, dois, três, pro comprei. Um, dois, dois. Um, dois! Ah, que tecnologia! Às vezes ajuda, mas às vezes dá uma atrapalhada, né? Vamos de novo, vai, vamos de novo, agora que tá com a tela aí, não vai parar. Vamos fazer junto aí, ó, 1, 2, 3, ó. Manda ele lá. Beleza. Então, ó, se eu coloco essa escala menor harmônica, ela fica bem legal, Ré menor harmônica, no caso, né? Passa o lado. Tem até um ponto que fica mais legal. Eu posso ficar aqui, ó, Ré menor natural, ó. Onde que esse ponto ideal pra essa escala menor harmônica? Esse cara aqui, ó. Vou fazer um rabisco nele. Esse cara aqui, ó. Lá, 7, bemol, 13. Ou nessa sequência aqui de 2, 5. Fica muito bom o uso da menor harmônica. Inclusive, ó lá, hein? Inclusive, fazendo aquele arpejo diminuto. Esse poro. Fazer de novo essa frase aqui, ó. Ó, 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 ó. 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 Ó, ó. Ou fazer descendente também. E acabar numa das notas do Ré. Ou não precisa fazer tudo isso, né? Posso fazer, ó. Sei lá. Na hora que tá tocando, né? Fica bom. Fica bacana, cara. Fica bacana. Uh. Uh. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. UmÚ. Uh. Uh. Fica bacana, cara. I-I p�. Um, 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 um. Um, uh, 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 uh. Um, uh, uh. Um, uh, uh. Um. Um, uh, uh. 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 Uh, uh. Só nesse 2,5 aqui no Mi meio diminuto e no Lá 7 você usa a menor harmônica, de resto usa escala de Ré menor natural, se você for fazer algumas melodias junto com o cantor. Lembra de não atrapalhar o cantor né cara, tem que respeitar, pode fazer umas frazinhas igual o Paco de Lucia tá fazendo lá né, então é legal investigar os acordes, ver modelos diferentes de acordes com o B e ver esse temperinho aí da escala menor harmônica, fica legal pra caramba. Aí depois vai pra parte C da música né, só tem acordes maiores, é curioso ó, faz o Ré maior, Fá, Sol, Dó. Isso aqui dá pra encarar modalmente também né, então quem tá fazendo a base cantando, e boa, Ré maior, pode ser Fá maior, mas o Fá com sétima maior eu acho que fica mais legal, então vamos colocar o que eu acho que fica mais legal. Prato, aí, Sol maior triadio fica bom, dá maior triadio também. Aqui, esse lance modal que eu falei, é uma loucura tá, que dá pra fazer até um final, ao vez de fazer um fade out, fazer um solo, alguém fazer algum solo, alguém fazer um solo nesse loop do C aí, deixando todo mundo Lídio, por exemplo, Ré Lídio né, pra que o Ré... Igual tem na introdução lá né, aí o Fá... Dá pra dar uma viajadinha aí hein, fazer alguns experimentos de solo nesse momento, tudo bem que o solo oficial da música, ele tá na parte A né, no A da música ali, que também dá pra você fragmentar coisa em duas partes ali ó, em duas não mais partes. Vamos lá, eu vou deixar um pouco maior aqui e sugerir algumas coisas. colocar aqui, deixa eu ficar lendo a música, então aqui Ré Lídio na introdução, Pá, beleza, a gente já viu. Aqui Ré maior, Sol maior, Lá maior, Lá sustento e diminuto. Então eu quero ver o solista né. Esse, essa parte aqui Ré maior, Lá maior, de Ré maior, desculpa. Aqui ó, um, quatro, cinco né, do Ré maior. Então dá pra ficar em Ré maior o tempo inteiro. Aí esse Lá sustento e diminuto, aqui, ele já tá no... Ele já faz parte do Si menor harmônico, que é esse momento aqui ó, de Si menor gigante, que aí dá pra eu fazer o Si menor. Vou pegar uma escala de Si menor harmônico, que tem, fundamental, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta menor, sétima maior. Inclusive o cara já pode sair do... na hora que ele fez o... Esse é esse menor aqui ó. Fá. Daí dois, cinco, ó, Lá dórico. Tá mix? Fá. Sol dórico. Dó mix. Aqui o... Fá. Dórico. Esse cara aqui, o Si7 com o nono menor, pode ser um Frigio 3, que daí ele vai ser o 5 do Mi menor, e um Mi Mix aqui, que é um Ré com baixo Mi, e o Lá mesmo, então esse daí é o rolê dessa parte de improvisação de solo da música. Até porque eu acho que tirar o solo do Paco de Lucia é meio bobagem, é muito legal o solo, é muito bom, mas é bem complexo também, tem nota pra caramba, então dá pra gente improvisar tranquilamente. Tanto é que tem uma versão que eu vou mostrar daqui a pouco aqui ao vivo, com o Torquato tocando, que ele faz um solo maravilhoso também, não é o solo do Paco, ainda é igual. Agora, isso aqui deu pra entender a música, a harmonia, a letra da música vocês já sabem de cor, mas eu vou mandar também. agora a bateria, você lembrava no começo da aula que eu falei, a bateria tem um lance aí, diferente. diferente. Então o nosso queridíssimo Paulo Braga, que gravou a bateria, ele fez uma coisa, depois o Albino Infantosa também deu continuidade à ideia, que ele foi tocar com o Djavan também, de fazer uma bateria diferente, que quer dizer o que? pra você baterista que tá me ouvindo, é um negócio muito doido, é diferente mesmo. Quer ver? Então a gente ouvindo a música, a música original, vou até colocar um pouquinho pra frente aqui, a gente consegue ver que é um 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2... É isso aí que é. Todos os outros músicos estão fazendo, o baixista, o violonista, o guitarrista, o Dija tá fazendo assim também. Agora, o Paulo Guagherm falou assim, cara, vou fazer um negócio muito doido. Eu vou colocar uma batera 4x4 nesse A, e aí o Michel lá em 2023, que se vire pra escrever isso aí pra mostrar pros caras como que é. Então aqui é o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui rapidamente como que tá essa bateria aí, né. Então eu vou, um detalhe interessante aqui de leitura pra bateristas. Então aqui é o seguinte, ó, vou colocar aqui pra apontar pra você dar uma olhada. Aqui é o bumbo, nessa posição, aqui é uma clave de batera, né, ao bumbo. Isso aqui é um chimbal, né, beleza. Então tem duas peças aqui, o bumbo e o chimbal. Segundo compasso, tem um bumbo, o chimbal fixo aqui, né, encoxer e a caixa. Daí, quem tá bem atento aí pode falar assim, pô Michel, música em 3x4 e não em 4x4. Aí que tá o problema. Aí você tem que falar com batera. Aí você tem que falar com o Paulo Braga, que fez essa loucura. Ele colocou uma batera em 4x4 em cima de uma música em 3. É verdade, é isso mesmo, você não está maluco. É isso que tá acontecendo mesmo. Então aqui, ó, eu vou mostrar pra você qual que é a ideia aqui, né. Então, vamos lá. Semínima é uma pulsação, né. Colcheia é duas em cada pulsação. Então aqui tá assim, o chimbal, né. Ó, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, ó. Esse aqui é o chimbal, aqui é o bombo, ó. 1, 2, 3, 4, pum, 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 cá. E aqui é a caixa. Então, você vai ver que só vai ter esse tipo de ideia aqui. Bombo, caixa, chimbal fixo, tá. Então você vê que aqui não tem um padrãozão fixo na levada. Vou até soltar a música aqui pra gente ouvir isso. e pirar. 1, 2, 3, 4 E o dia amanheceu A alma da paixão 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dava pra ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cadê você? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lá nessa, não é nada 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E vai crescer 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Longe de ti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, acabou lá, meu Deus, é difícil hein, que doideira né gente, você viu que maluquice isso cara, então aqui o importante, para o Batera, boa sorte, é você ver isso aqui ó, bombo e caixa, né, aí, para o alívio geral da nação baterística, tem outro gênio da Batera, um cara muito incrível também, que é o Carlos Bala, que tocou com o Diaban muitos anos, que ele não faz ao vivo essa levada exatamente, mas é legal né cara, é muito interessante, se há aí né, depois a parte B dá para pensar em 6 ou em 3, mas ó, eu vou soltar aqui, vou colocar um trecho de um show do meu amigo Carlos Bala, estou querendo o Carlos Bala, está novinho ainda aqui, acho que é um show na cultura de 92, faz um tempão já, é, eu vou colocar aqui para vocês apreciarem o Carlos Bala tocando essa música de um jeito um pouquinho diferente, tá, não está igual aí essa doideira do bumbo que eu coloquei aí em caixa né, vamos dar uma ouvida. assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, Longe de ti, tudo parou Aí eu vi, ó, vamos deixar pra vocês curtirem aí A mar é um deserto e seus tesouros Tá bem mais simplificada a batera aí, né? Olha o tocado novo, cara, com cabelo, ó Que isso! Cadê o calor? Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano Esqueço que amar é quase uma dor Vou só... Se... E... Que... Se... 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 muito legal né, você viu que o solo ele começa meio na onda do Paco ali, faz uma frase, depois ele dá uma improvisada em cima daquelas escalas lá que eu falei né, mas é bem legal, essa música é muito bacana mesmo, mas é demais, classicão né, essa música é o tipo de música que você toca e todo mundo canta junto, que é bem legal e essa ideia do pop, pop popular mesmo, beleza galera, é isso aí, agora pegar para estudar e arrebentar, valeu, até a próxima, tchau tchau, falou!